Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Flamengo e América Mineiro, segunda rodada da Primeira Liga 2016, segunda rodada aqui do Grupo C, que o Flamengo é o primeiro colocado com 3 pontos, bem de vitória, bora de casa 2, está lá no Atlético Mineiro, e encara a equipe do América Mineiro, que também tem 3 pontos, é a segunda colocada e bem de vitória, 1x0 no Figueirense, e o Mengão já saiu jogando por aqui, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, para acompanhar os próximos vídeos da Primeira Liga e muito mais. Flamengo e a equipe Mineira tem toda a sequência no lance, Flamengo que precisa vencer, a torcida está em cima, está pressionando, Marcelo Cirino, Cirino domina, toca para Guerreiro, Guerreiro para Massaraújo, Massaraújo acabou errando o passe, mas Guerreiro recupera o lance, Flamengo vem trabalhando de pé em pé, Cirino tentou, bela bola para Guerreiro, Flamengo está em cima, jogando em casa, precisa vencer, se vencer, já está com o pé na semifinal da Primeira Liga 2016. Aperta a Massaraújo, rouba a bela bola, Alan Patrick, espera a movimentação dos companheiros, é na bola para Cirino, Cirino levou a linha de fundo dentro, cruzamento, desvia na marcação, escanteio, escanteio para o Mengão aqui pela esquerda, quem sabe um belo lance, Mancuedio na cobrança, movimentação na venda grande área, Mancuedio mandou lá dentro, Dentro, sobrou a bola por aqui, aperta o Flamengo, o Ilharão mandou lá dentro da cabeça do Guerreiro, jogou! Gol! Flamengo! Essa pressão inicial deu resultado! O Ilharão no capricho para Paolo Guerreiro, a bola ainda pingou no chão antes, morreu no fundo do gol! Vibra e vibra e vibra, muita nação rubro-negra em todo o mundo! A maior torcida do Brasil! Flamengo 1, América Mineiro 0! Lá vem o Mengão, Alan Patrick, escapando bem, quem sabe um belo lance, para sair o segundo gol, vem Arthur na cobertura! João Ricardo, manda lá na frente para Thiago Luiz, dá aquela disparada lá para frente, o Juan brigou, mas não conseguiu ficar com a bola! Lá vem o América Mineiro, quem sabe um belo lance? Thiago Luiz dominou, tentou a finalização bem, Juan! Flamengo, toda a sua experiência vem jogando e acaba o primeiro tempo por aqui! Flamengo 1, América Mineiro 0! E o América Mineiro já saiu jogando por aqui! Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para comer os próximos vídeos e muito mais! E lá vem o América! Claudinei, aperta firme por aqui, Jorge! Firme o jovem lateral do Flamengo! Flamengo 1, América Mineiro 0! Mancoedio! Mancoedio vem trazendo o Bengão para o ataque, Paulo Guerreiro! Guerreiro domina, vem armando o time, pela bola para o Lampatric! Opa! Pede pênalti por ali, o Luizão falou, segue o jogo! E lá vem o América Mineiro para o ataque, Claudinei! Claudinei lançou, pela bola para Thiago Luiz, dominou, vai bater para o gol! 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 O América Mineiro! E é um gol de empate por aqui! Depois de pedir pênalti, o Luizão mandou seguir o lance! No contra-ataque, bela bola de Claudinei para o Diago Luiz, ele dominou e encheu a bomba! Sem chances para o Paulo Vitor! É o gol de empate dos mineiros! Para deixar o grupo C da primeira liga, cada vez mais embolado! Diago Luiz dominou e encheu a bomba! Flamengo 1! América Mineiro, também 1! Lá vem o Mengão! Quem sabe o último lance! Paulo Guerreiro tentou escapar por aqui, não conseguiu! Muito bem a marcação da América Mineiro! E olha o perigo do América Mineiro vindo por aqui pela direita! Para tentar o gol da virada! Quem vencer aqui já está quase, quase 100% garantido na semifinal! Lembrando, galera, que aqui na primeira liga passa o primeiro colocado de cada grupo! São três grupos, passa o primeiro colocado e apenas o melhor segundo colocado! Então, por isso, vencer é fundamental! Lá vem o Flamengo! A batida para fora! E acaba o jogo por aqui! Flamengo 1! América Mineiro, também 1! E é isso aí, galera! Mais um grande jogo aqui da primeira liga! E se você não for inscrito, não perca tempo! Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais! E é isso aí, galera! Canal Rúdio Game 18 está aqui! O melhor time é o seu!